Mateus capítulo 10, versículos do 16 ao 20. Você pode abrir aí enquanto você vai encontrando, você que está nos sintonizando agora, Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 20. Eu retomo a frase do Papa, que tem uma ligação direta também com esta palavra. Porque esta palavra, por meio dela, Jesus nos manda tomar cuidado com as pessoas. É uma coisa que a gente precisa entender nas duas direções. Tomar cuidado quer dizer cuidar, se ocupar das pessoas. E tomar cuidado quer dizer também não se expor a feridas desnecessárias. Nós temos que aprender, escute com muita atenção isso que eu vou lhe dizer, Nós temos que aprender a nos proteger emocionalmente e espiritualmente. Porque a gente se fere, às vezes por causa de besteira, porque nós achamos que não devemos nos proteger. Nós não devemos nos fechar ao amor das pessoas. Nós não devemos nos proteger do acesso das pessoas a nós. Do bem que elas querem nos fazer. Do amor que tem para nos dar. Isso não. Mas nós temos que nos prevenir e nos proteger das pancadas que, às vezes, uma pessoa ferida acaba desferindo contra nós. Então, é preciso ter cuidado. Ter cuidado com aquele que Deus põe no seu caminho. Cuidar dele com carinho, com amor, com zelo. E ter cuidado com o que a pessoa pode fazer contra você. Então, o Papa diz assim, os amigos podem nos decepcionar. Mas Deus não. Deus nunca, nunca nos decepciona. Deus nunca decepciona. Ainda que os amigos venham a decepcionar. E aí Jesus nos dá aqui uma palavra espetacular. Quando nos diz assim, vede, vede, presta atenção, olha. Abre o seu olho. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas. Posso repetir isso aqui para você? Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O Espírito Santo falará em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Nós poderíamos até ficar-se meio chocados, apreensivos, desconfiados se fosse outra pessoa a nos dar esse recado que não aquele que é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, que é Jesus. Mas se fosse eu a dizer para você uma mensagem tão forte como essa, você devia ficar desconfiado mesmo. Mas não sou eu, não. Isso quem nos diz é o próprio Senhor. Que fala para nós, olha, nesta vida, quem é de Cristo, quem é de Deus, quem é pelo bem, quem se dispensou de fazer o mal, caminha como ovelha no meio de lobos. Se portanto, sede então, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Como assim prudentes como as serpentes e simples como as pombas? Para se livrar do mal que os outros fazem, seja esperto igual uma cobra. Para se livrar do mal. Você já viu como a cobra é esperta? Outro dia, eu estava vendo um vídeo em que uma águia pega uma cobra e joga em cima de uns turistas que estavam lá vendo o voo dela. Cruel a águia, viu? Esperta. Esperta. Foi lá, catou uma cobra, estava todo mundo vendo o voo, aquela águia incomodada, né? Com aquela gente ali, filmando, apontando alguma coisa contra ela. Ela foi lá, buscou uma cobra e jogou em cima deles. tão impressionante quanto a astúcia dessa águia, para mim foi a rapidez da cobra que é tirada sobre os turistas. Olha, atravessou no meio deles numa velocidade impressionante. Para escapar do perigo, a cobra é super rápida. Ela não se arrisca sem necessidade. E ela não se arrisca com quem pode lhe fazer o mal. Tanto que a maioria dos casos em que a pessoa foi picada por uma cobra, quando gente é picada por cobra, a maioria dos casos é porque a pessoa pisou em cima dela. Que em geral é um perigo que a cobra tenta evitar, o ser humano. Porque com certeza há muitos séculos e milênios de experiência para elas também de que o ser humano é perigoso para a cobra. Então ela é esperta, ela é astuta. E não só com o ser humano. Com qualquer um que possa ser para ela um predador. Então ela se protege. Ela fica no cantinho dela, ela fica na toca. Ela não se expõe a feridas desnecessárias. Jesus está falando para você seja esperto nisso. Você já viu como uma cobra se protege? Do mesmo jeito que ela se protege, se proteja também. Seja prudente. Não se exponha a riscos que você não precisaria correr. Dar a outra face não significa você ir lá para o outro e te machucar. A pessoa está tão ferida, já levou tanto e não aprende. Vai lá para o outro machucá-la de novo. Deus não nos pede isso. Pede prudência. Se você está vendo que você já está tão ferido que você não suporta mais outro golpe, seja prudente. Ser prudente é o quê? Mantenha um pouquinho afastado. Tem certos relacionamentos que são tão nocivos para nós que mesmo às vezes sendo um relacionamento dentro do seio familiar. um cunhado, um tio, uma sogra. Você não está obrigado a convivência com ele dentro da mesma casa. Então, às vezes, é preciso manter uma distância, salutar. Não quer dizer isolar a pessoa, mas manter uma distância que permita você se proteger das feridas. Então, seja esperto como uma cobra no que diz respeito a você se defender e em relação a atacar, a devolver. Seja simples como uma pomba. Seja inocente como uma pomba. Jamais fazer o mal. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Não perder tempo procurando devolver o mal que nos fizeram. Do mal, a gente passa adiante, gente. Sabe essa pessoa que te magoou, que te feriu, que vem infernizando a sua vida. Passa adiante, não gasta a sua vida, não gasta o seu tempo em devolver o mal. Uma hora, essa pessoa cai em si e vai refletir, inclusive porque você não rebateu. Uma hora, ela descobre que não é você a inimiga dela, não é você o inimigo dela e ela vai voltar atrás. Agora, se você inflamar essa situação, devolvendo o mal que ela está te fazendo, vocês vão criar uma guerra entre vocês e os dois lados vão perder e você vai perder coisas sérias, importantes, preciosas para você, a começar pela sua autoestima, a começar pela sua boa fama, pelo seu tempo, porque quando você entra em litígio com alguém, a primeira coisa que a pessoa faz é atacar a sua boa fama. ela vai levantar seus podres e mesmo que ela tenha podres piores do que os seus, você não vai deixar de ser prejudicado. Então, a melhor coisa que nós fazemos, gente, é não ficar alimentando a guerra com as pessoas. Mas, Márcio, as pessoas me atacam, seja esperto para fugir dos ataques, igual uma cobra e na hora de atacar, seja simples como as pombas, não ataque. Agora, tem gente que inverte, né? Tem gente que para se defender é um ponto. É um palerma. Há esse tempo que eu não escuto essa palavra. É um palerma. Ele não sabe se defender. Vive se expondo, se machucando, fala demais, fala o que não deve, na frente quem não deve, faz o que não deve, aí se desculpa na transparência, diz, eu sou assim mesmo, sou um livro aberto, eu falo o que eu penso. A palavra de Deus nos diz que até um burro quando fica calado passa por inteligente. Então, tem horas que é melhor a gente ficar calado.